Super Bomba Survival! Uou! Eu quero muito saber o que vai acontecer nesse vídeo. Antes de começar a jogar esse jogo, no caso, no vídeo, né? Eu já dei uma olhadinha aqui pra ver o que era esse jogo e eu já percebi que o intuito é meio que você sobreviver a... Digamos que um apocalipse, uma destruição, tá vendo? Eu acho que é tipo assim, ó, vai jogando essas bombas, tá vendo? E aí vai, tipo, meio que acabando o mapa. Tem vários mapas de várias coisas, isso que eu achei muito legal. E aí você tem que sobreviver, é basicamente isso. Só isso, tem como você tocar um pianinho meio que com as pernas, sabe? Eu não tô com o meu áudio do... do Roblox ligado, mas deixa eu ligar pra ver se sai som. Gente, o som do piano é o cachorro latino! Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, porque o jogo, ele tem uma música muito alta. Mas, tipo, o som do piano é o cachorro latino. Aí, tipo, vai ficando mais agudo, sabe? Aqui é... Au! 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 Aí vai, tipo, indo, sabe? E aqui é... Au! É muito engraçado. E estamos numa praia super legal aqui, tá vendo? E vão começar as bombas. E é isso, a gente tem que sobreviver. E olha, já começou a atacar um monte de bomba. Eu já vim aqui pra cima, porque eu tô... Eita, Prelo! O que que é isso? Não! Eu tô sendo sugada! O que foi isso, gente? Gente, o que que é isso? Eu não morri, mas eu tava sendo sugada. A gente não morre? Eu, tipo... Eu acho que a gente morre, sim. Mas eu não morri. Olha, a minha vida aqui, tá vendo? O pessoal aparece lá em cima. Ai, sossegue a gente! Que isso, gente! Socorro! Gente, que doideira! Que que é isso? Eu tô muito... Uou! Ah, não, véi! A árvore foi destruída! Que isso? Olha aquilo ali, que massa! Caraca, gente! Isso é muito top! Caramba! Eu, tipo, achei que fosse uma coisa totalmente diferente dessa, sabe? Eu achei que, sei lá, só fosse pra ser destruído o mapa e acabou. Mas é uma coisa muito legal. Eu quero ver se a gente consegue sobreviver. Isso aqui, tipo, parece um apocalipse, sabe? Isso é muito engraçado! Eu gostei bastante. Então, eu estou trazendo vídeos novos aqui. Vídeos, no caso, jogos novos aqui no canal. Que tava muito no murder. Então, eu espero que vocês gostem e assistam e, tipo, se divirtam. Igual eu tô me divertindo agora. Porque isso tá muito engraçado. Tudo tá sendo destruído. Olha isso! E eu não sei se é aquilo ali o que que é. Mas, enfim. Eu tô pulando alto. Ah, oxe! Ah, mimi! Ah, não! Para de tacar bomba em mim! Ai, eu vim pra pé desse trem aqui. Ué, eu não tô morrendo? O que que tá acontecendo, gente? Eu não sei se a gente morre ou o que que acontece. Mas eu acho que a gente morre, sim. Ó, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que morre. Só que eu tô sobrevivendo. Não sei como, mas eu tô. Ah, eu fiquei sem cabelo! Tá, eu fiquei sem cabelo. Mas eu acho que a gente conseguiu sobreviver. Vocês viram? Eu fiquei careca do nada. Mas, ok, né? Aqui tem o que pra fazer? Deixa eu ver. Tem, acho que, Game Pass. Deixa eu ver. Não sei. Ó, menu. Games. Eu acho que se comprar essas modas, tem como fazer alguma coisa. Ah, aqui, loja. Loja, packs. Tem como fazer alguma coisa aqui, mas eu não entendi muito bem. Game Pass. Aqui, ó. Tem como... Tá tudo em inglês, gente. Eu não sou muito fluente. Não sou nada fluente, na verdade, em inglês. Então, eu vou deixar pra lá. Mas eu acho que tem como você, tipo, usar poderes no jogo, que são aquelas Game Pass. Eu acho que isso é muito da hora. Mas o que eu mais achei da hora mesmo foi essa esteira aqui. Tipo, do nada uma esteira. Tudo bom, amada? Eu não entendi, mas ok. Vou esperar. Vai começar agora. E o que será que vai ser? Eita, que não tem como ver. É tipo, é uma surpresa. Oh, que isso? Super Bomba Survival. Tá, eu vou lá pra cima. Porque eu tô com medo de vir essas bombas de novo. E eu acabo morrendo. Mas tá meio difícil de eu ir lá pra cima, né, amada? Amada, amada. Ó, deixa eu ver. Olha, que legal! Eu já vi um jogo que é muito parecido com isso aqui. Só que, tipo, é pra cada time batalhar um contra o outro. E eu acho isso muito da hora. Do nada, o menino saiu do jogo. Eu acho que esse jogo não é muito conhecido. Então, tipo, não tem muita gente jogando. Ou pelo menos nesse servidor não tem muita gente. Só tem eu no servidor! Beleza! Todo mundo foi embora e me deixaram aqui sozinha. Legal. Depois dessa partida, eu acho que eu vou trocar de servidor. Porque, tipo, só tem literalmente eu no servidor. Isso é muito bizarro. Eu acho que é porque esse jogo eu acho que não é muito conhecido. Deve ser novo. Mas que ele é muito legal. Ele é, acreditem. Já troquei de servidor e isso foi muito engraçado. De, tipo, todo mundo sair do servidor e simplesmente ficar sozinha lá. Mas ok, começou aqui uma partida nova. Eu troquei de servidor já. E olha que legal! Tipo, tem uns mapas muito diferentes. Muito legais, sabe? Isso que é o bom do jogo. Você nunca sabe o que vai acontecer, sabe? Só que sabe que vai ter bombas e você tem que sobreviver. Mas é isso, entendeu? Olha só. Olha, tem uma pizza aqui. Isso, como é que faz? Uh, eu acho que isso te dá vida. Não tenho certeza. Eu vou ficar pegando essas coisas aqui. Eita! Fiquei sem cabelo de novo! Ah, eu morri? Gente, eu morri, gente. Cruzes! Já morri, caraca! 3, 2, 1, que comece a batalha contra as bombas nucleares. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que isso pode se tornar. O que isso é? Isso seria uma floresta? Eu não entendi isso, gente. Sério mesmo. Tipo, tem vários mapas diversificados e legais. Mas eu ainda não entendi o que eles são. Olha, tem do nada um noob aqui apontando pra essa placa. Mas ok, né? Tô dando uma placa que eu não entendi nada. Tô tentando subir nesse prédio, mas eu não tô conseguindo. Aff, Maria. Eita! Eita! Uma bomba! Uh, obrigada, bomba, por me ajudar a subir no negócio. Que robô estranho é aquele? Do nada um fogo! Gente, esse jogo tá muito maluco. Sério. Olha o que que é isso, velho. Uh, tô com medo, tô com medo, tô com muito medo. Calma, calma, calma. Deixa eu vir pra cá. Eu vou ficar perto desse pessoal aqui, que eu tô com um pouco de medo de morrer. Mas enfim, né? É isso. Um trem! Tipo, uma passage... Isso é... Oxi! Eu vou morrer! Não, eu vou morrer! Não, a gente vai viver. E é isso. Uh, uma bomba. Olha, que legal. Ui! Ah, não, velho. Do nada, morri. Eita, foguinho, não. Eu só tenho 20 de vida? É isso aqui que mostra vida. Agora que eu fui entender. Ah, gente. Agora eu já morri. E é isso. Pelo visto, aquela hora a gente não tinha sobrevida. A gente tinha morrido mesmo. Só que eu não sabia. Ah, beleza. Tudo bom, amada? Ah, gente. Esse jogo tá muito legal. Vou deixar ele na descrição do vídeo pra se vocês quiserem jogar ele. Isso aqui já foi? Não, esse mapa ainda não foi. Um rádio gigante? Que isso, gente? Do nada, brota um rádio gigante. Olha, o tropiano. Que legal. Ai, eu queria subir lá em cima, mas não. Uh, eu tô com medo de morrer. Calma. Ai, 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 ai. Uh, tem como subir lá em cima assim? Que isso? Ai, eu tô vendo que é capaz de eu morrer de novo. Que isso? Hoje eu tô perdendo um monte de vida. Olha só, do nada, brota umas bombas na minha frente e eu explodo. Simplesmente eu vou pro Ares. Mas ok, eu tenho 50 de corações de vidas ainda. E eu sinto que eu vou perder esses 50 corações tão fáceis. Que vai ser muito engraçado. Parece que há uns cacto aqui, mas ao mesmo tempo não parece. E aí ficam meteoros. Estão chegando muitos meteoros. Fique embaixo da árvore. Tipo isso, sabe? Ó, agora tá... Mísseis. Estão chegando mísseis. Eu acho que estão chegando mísseis. Enfim, é isso. Esse jogo tá em inglês, então eu não tô entendendo nada. E é isso. Eita, isso tudo é alguma coisa que eu possa morrer. E eu faço o quê? Eu vou exatamente pra onde tem. Isso me deixa num nervosismo que vocês não têm ideia. Uh, morri. E é isso. Não, não morri ainda, mas tô quase morrendo. Ai, gente, eu vou ficar aqui dentro. Será? Nossa, tem um minuto de partida ainda. Eu não vou conseguir sobreviver. Gente, eu não vou conseguir sobreviver. Aff, Maria. Ah, o missão! Ah, não! O missão apontou pra mim. Isso não valeu não, hein? Jogo safe. Foi injusto. Mas eu morri, gente. E se vocês quiserem jogar esse jogo, é muito legal. Recomendo. Mas esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho. Deixar o seu like. Estamos chegando quase em 100k. Nossa, velho. Isso é muita coisa. Muito obrigada a todos vocês. Estou ansiosa. Estou muito ansiosa pra que chegue logo. Mas cada coisa no seu tempo, né, gente? E é isso. Um beijo e tchau.